Salve rapaziada, passando cedinho hoje né, pra comentar com vocês sobre o Warzone Mobile Finalmente foi confirmado no Twitter lá pela EA Muita gente me mandou mensagem aqui nos comentários aqui nesse canal e no meu canal principal Pô ministro, foi confirmado o Warzone Mobile Todo mundo já sabia disso né, mas faltou realmente a confirmação E pra ter havido essa confirmação, é sinal de que já houve ali acerto pelo menos de estúdio Provavelmente ainda estão contratando pessoas, mas a equipe já deve estar formada O jogo já deve estar em algum processo de andamento, mas eu acredito que ainda é muito cedo E provavelmente esse jogo só deve chegar só pro ano que vem né Igual foi com Apex O Apex, aí que eu quero comentar com vocês também, foi um jogo aí que me surpreendeu muito Ele levou os jogos mobile para outro patamar Algo que a gente acreditou que o PUBG New State faria e não fez Realmente o New State aí, ele é um jogo, ele é igual, tipo, ele não deu um grande passo Não colocou os jogos mobile em alto nível O que ele tem já existe, muita coisa ali já existe em outros jogos Embora tenha inovado em alguns quesitos, ainda assim o grosso da matéria já existe Agora o Apex realmente elevou o nível em gráfico, jogabilidade É algo assim que eu não imaginei que eles iam conseguir portar pro mobile e eles fizeram do zero A mesma coisa, eu não espero uma qualidade menor do que a do Apex, não espero Eu tenho certeza que vai vir um jogo absurdo, absurdo, absurdo Idêntico ao original, vocês podem ter certeza Porque o Apex, ele é um pra um, mano, um pra um Você joga mobile, eu joguei o de PC durante bastante tempo Em off, né, sem gravar E o jogo ficou incrível, mano, incrível O PUBG Mobile já tinha feito isso, mas os jogos são muito diferentes do PUBG Mobile pro de PC Só que o PUBG New State e o PUBG da Steam, eles são bem parecidos também em jogabilidade, viu rapaziada E, vendo todo esse movimento, a Activision não ia ficar pra trás não, mano Ainda mais agora com a compra da Microsoft Não ia ficar pra trás, porque o COD Mobile não é COD, mano Não é COD, entendeu Se você jogar o COD de PC e eu tenho aqui o Warzone, eu joguei durante muito tempo O Modern Affair, inclusive o Multiplayer, né, que tinha o Warzone junto Porra, mano, não tem nada a ver Não tem nada a ver Não tem nada a ver, tá ligado Na minha opinião É porque também eu não joguei os primeiros COD, não tem nada a ver Então, eu jogando COD Mobile, eu não me sinto jogando COD Embora seja um jogo muito bom Tem ali o FPS dele Realmente é o destaque, o Battle Royale não tanto Mas, enfim Com essa chegada do Warzone Nós estamos vendo o futuro acontecendo diante dos nossos olhos, cara É simplesmente algo Algo que eu tinha perdido a esperança, entendeu Pô, jogos mobile Eu sempre falei pra vocês Jogos mobile são o futuro Pra quem gosta de 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 jogos competitivos Pode ser, cara Eu acredito Eu não Eu tinha perdido um pouco dessa esperança Mas agora com esses jogos lançando Eu meio que recobrei Esse sentimento Por quê? É o seguinte Você quer jogar um jogo competitivo no console? Cara, tu vai ter que comprar um PS5 que o PS4 não acompanha Vai tomar pau Tu não vai ser competitivo Vai ter que gastar em 5, 6 mil reais Tu vai jogar competitivo no PC, cara Tu vai gastar uns 15 mil reais por baixo Pra poder rodar Pra poder ter os equipamentos pra jogar Agora Mobile, mané Tu vai gastar nem 3 mil Eu comprei o meu ROG Só que o meu ROG foi extraviado, galera Ele não chegou ainda Já faz mais de Já faz 4 meses que eu comprei 4 meses Ele não chegou Ele tá perdido aí em algum lugar Então Eu não sei nem se eu vou conseguir Pegar esse celular Enfim Eu gastei 2.700 2.700 reais, gente Pra um aparelho que roda qualquer jogo no talo Então Com um pouco menos ali 1.500 Você consegue jogar competitivamente Contra qualquer um Em um celular ali Mediano pra cima Tu vai conseguir ali Os 60 FPS Que é o máximo Que os jogos estão liberando Pra ficar ainda competitivo Porque a hora que começar a liberar 90 Vocês vão tomar um couro É igual no PUBG Mobile, mané 90 FPS pra 60 A diferença é muito É muito grande Pra quem sabe jogar Pra você não vai fazer diferença nenhuma Entendeu? Mas é isso aí Então Os jogos ainda Eles estão competitivos Você gasta muito menos, cara Aí tem gente chorando Com Apex Ah, não sei o que Tem que liberar 32 Vai tomar no cu, cara 32 bits o caralho Tem que liberar 32 bits Chama porra do saco, mané Ah, me listei pra 32 bits Sei lá o que que é 32 Eu sei lá o que que é 32 Do Orbit, cara Caraca, compra porra de um celular, mané Tu quer competir Ou então joga pra brincar Joga com o seu time ali pra brincar Porque o Apex Ele é tático Ele não é tanto Não é só bala Não é só bala Ele é tático Se você souber jogar com tática Com seus amigos Tu vai ganhar essa partida, cara Não tem como Não é só sair dando bala Tem gente que falou Que é só sair dando bala Porque é idiota, mano É idiota O jogo é extremamente tático Então não adianta Ah, não roda em celular fraco Caralho, cara Não tem Olha a qualidade do jogo Olha a qualidade do Apex, cara Entendeu? E olha que no gráfico baixo Tu ainda consegue um bom desempenho Mas não tem como fazer milagre Toda hora eu tenho que vir falar aqui Que não tem como fazer milagre Então Eu não quero que os jogos retrocedam Eu não quero jogar Free Fire Tem gente que acredita que Free Fire Tem criador de conteúdo miserável Uma merda que eu fiz, mano Vou confessar pra vocês Com o lançamento do Apex Eu comecei a assistir Tipo, eu tô muito viciado no jogo Quando eu paro de jogar Eu vou assistir vídeo de gente jogando De gringo, de BR De todo mundo Aí eu caí nos vídeos De uns caras aí, mano Que chega a me tiltar Aí eu lembrei Por que eu não assisto esses vídeos, mano Porque nego fala Olha, eu falo merda Eu sei que eu falo merda Mas caralho Tem gente que supera, irmão Tem gente que ultrapassa os limites Merece entrar no Guinness Não é possível A cada palavra é um cocô Que sai da boca O cu tá com inveja já Então É isso, rapaziada O Jogos Mobile tá incrível E tem E a gente tem que pensar lá pra frente, cara Dois mil reais Dois mil reais Você monta Você vai ter um aparelho Que você não vai perder em desempenho Pra ninguém Pra ninguém Agora tenta jogar no console Tenta jogar no PC O couro que tu vai levar O couro Tu vai ter que comprar Porra Monitor Mouse Mousepad Teclado Isso aí vai uma grana, mano Só o monitor É mais de dois contos Que tu vai gastar Já é o preço do celular Só no monitor Imagina, porra A placa de vídeo Tá fudido, mano E aí Vai jogar no console Também vai gastar uma grana Uma grana fudida Entendeu Não adianta que no PS4 Tu não vai clicar Jogando a 30 FPS Então é isso, galera Eu continuo acreditando Que o futuro São os jogos mobile E o Warzone Mobile Vai vir Eu tenho certeza Que ele vai vir O mínimo que eu espero dele É a qualidade do Apex Caralho O jogo vai vir fantástico Mas eu acredito Que só vem Lá pro meio do ano que vem Assim como o Battlefield O Battlefield Ele tá muito A beta dele Tá muito fraca Foi muito fraca Mas A primeira beta do Apex Também não tava boa não, tá A primeira Embora já tem Já tava legalzinho O jogo Mas tava tipo assim Uma nota Vamos dizer Uma nota 6 Uma nota Hoje Hoje pra mim O Apex é 10 de 10 10 de 10 Eu não vi bug Eu não precisei bug O boneco não fica Teleportando na tela Igual o PUBG Mobile Tipo Tu dá o tiro O tiro acerta Não é igual o código Que o tiro atravessa O cara tem um D5 fodido Entendeu E Eu vou ensinar pra vocês Como não jogar lagado Então O Battlefield Também é um jogo Que eu tô esperando Uma qualidade boa dele Embora a beta Tenha decepcionado a gente Tá Mas eu acredito Que o Battlefield Ainda vai demorar pra sair Então a gente tá vendo Esse movimento De grande franquia Chegando no Mobile Porque simplesmente Mobile é uma mina de dinheiro Isso começou com o PUBG Mobile Lá atrás Fazendo trilhões Entendeu Simplesmente os caras Botaram uma máquina ali De imprimir dinheiro E é dinheiro infinito Foi o PUBG Mobile Então a galera Vai crescendo o olho A Kit Vision não vai ficar de bobeira Porque o COD O COD Mobile Ele só é bom ali no O modo multiplayer dele É muito bom O modo Vero Royale Deixa a desejar E todo mundo sabe disso Ele tem problemas De sincronização Que não é problema Do servidor E vários problemas Que vocês já sabem Teve um negócio lá Da perca de contas Que foi horrível Mas E a Kit Vision Não ia ficar de bobeira Ele ia lançar o jogo dele sim A tecnologia avançou muito Dá pra fazer um jogo incrível E é isso que eu espero Cada vez mais Novas franquias chegando E a gente só tem A ganhar com isso Deixa aí no comentário De vocês O que vocês acharam Sobre A confirmação do Azul Em Mobile E saber que todo mundo já sabia E parece que Rainbow Six Também logo logo Tá pitando nos Mobile Porque a gente tá A gente tá mandando Na porra toda